Está estudando raciocínio para concurso e sofrendo com tabela verdade? Vem comigo, que esse vídeo é para vocês. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu trago para vocês a continuação de tabela verdade em exercícios. Fizemos aqui uma aula de tabela verdade, a galera pediu a continuação. Semana passada tivemos calendário e hoje volto com a continuação dessa tabela verdade. Para assistir a outra aula, aqui embaixo na descrição eu coloquei uma aula teórica de tabela verdade e a outra aula de exercícios, a primeira parte. Então vamos continuar aqui. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações que todo dia tem vídeo aqui no canal e você vai vir aqui assistir. Então vamos lá. Nessa, eu vou recordando com vocês a tabuada lógica. Todo sábado, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós temos essa aula de raciocínio lógico em exercícios. Então não perca nenhuma. Vamos lá. Considerando o conjunto verdade dos conectivos lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico é uma proposição P, é falso, e o valor lógico é uma proposição Q, é verdade, é correto afirmar que o valor lógico dá conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Vou falar um por um. Conjunção, quem assistiu a primeira já sabe. Ou se você assistiu todas essas, vai ficar mais claro para você. Conjunção é o E. E a tabuada lógica dele, que a tabuada lógica é a coisa mais importante aqui, diz que tudo V dá V. disjunção é o O. E a tabuada lógica dele diz que tudo F dá F. condicional, galera. O condicional é o C, então. Tá? E a tabuada lógica dele diz que Vera Fischer é falsa. O que que é Vera Fischer é falsa, galera? Eu tô dizendo para você que só é falsa quando tem V e F, tá? E o último é o bicondicional. Quem é o bicondicional? O bicondicional é o C e somente C. que diz que é iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu sei que P é falso e que é verdade, né? As proposições. Eu quero, ó. A conjunção entre P e Q é verdade. Galera, a conjunção é quem é a conjunção? É o E. E no E, tudo V dá V. Então, para dar verdade, os dois têm que ser verdade. Sendo que os dois não são verdade. Então, a letra A tá fora. Questãozinha aqui. Estilo IBFC, ela adora isso, tá? Segunda. A disjunção entre P e Q é falsa. A disjunção é o O. E para dar falso tem que ter tudo falso. As duas são falsas? Não. Então, essa não é a resposta. A próxima. Do condicional entre P e Q nessa ordem é falsa. O condicional entre P e Q. P e Q. Então, Q. Ó. P é falso e Q é verdadeiro. Cara, como é que é a tabuada do condicional? Então, é a vera, ficha, é falsa. Tem que ter V e F. Aqui tem V e F? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. Então, tá fora. Então, só sobrou a letra D, né? O B condicional entre P e Q é falso. Sim, por quê? Diferente da verdadeira. E eles são diferentes. Perdão. Diferente da falso. Eles são diferentes. Então, é falso. Letra D. Show de bola? Perdão. Maravilha. Bora lá. Próxima. Em raciocínio... Ah, trouxe certo e errado aqui também, tá? Em raciocínio lógico matemático, denomina-se proposição toda a sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não ambas. Os conectivos têm a função de ligar sentenças simples e transformá-las em compostas. Em relação ao valor lógico das sentenças compostas, como verdadeira ou falsa, o item é a seguinte. Então, vamos lá. Tá falando que isso é falso. Aqui tem o conectivo I. 25 menos 15 é 9. Isso é falso. Não é 9, é 10. 15 mais 15 é igual a 30. Isso é verdadeiro. Agora, pessoal, qual o conectivo que tá aí? O E. Tá boada do E. Acabamos de ver que é o quê? Tudo V dá V. Tem tudo V aqui? Não. Então, isso tá falso. Então, o item está certo, porque é falso. Show de bola? Zero trauma, zero trauma. Maravilha, então. Bora lá para a próxima. Considerando falsa a afirmação. Se Ana é gerente, foca no conectivo. Então, Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é a... Ai, meu Deus. Olha só. Ele falou assim para a gente. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Essa sentença com o sentão, ele tá afirmando que isso é falso. Ele tá afirmando que isso com o sentão é falso. Galera, o sentão para dar falso tem que ter a Vera ficha. V e F. Sentão para dar falso tem que ter a Vera ficha. E daí eu consigo concluir o quê? Que a Ana é gerente e que o Carlos é diretor é falso. A Ana é gerente é verdadeira e o Carlos é diretor é falso. Tudo bem? Agora vamos ver qual resposta que tem. Carlos é diretor. Falso. Ana não é gerente. Falso. Ou Carlos é diretor. Como tem um ou aqui, tudo F dá F. Falso. Ana é gerente, verdadeiro. E Carlos é diretor. Falso. No E, tudo V dá V. Então aqui é falso. Ana não é gerente. Falso. Carlos não é diretor. É verdadeiro. Mas no E tem que ter tudo V. É falso. Então o gabarito só pode ser letra E. Ana é gerente. Que nós garantimos ali que é verdadeiro. Beleza? Então tá aí. Tabela verdade em exercícios de continuação. Você pediu. Nós atendemos. E aqui embaixo tem todas as aulas de tabela verdade. Uma teórica. A outra de exercício. E agora essa. Tá bom? Não deixa de assistir. Por quê? Pra você evoluir, você tem que botar em prática o que nós estamos te ensinando aqui. Tem que colocar, cara. Não adianta nada você vir aqui e assistir. Vai estar só perdendo o seu tempo se você não botar em prática. Vamos lá? No que segue ou se então representa os conectivos lógicos. Disjunção, conjunção e condicional. Isso tem que estar na nossa mente. Respectivamente. Qual das alternativas abaixo corresponde os itens omissos da última coluna da tabela abaixo. De cima pra baixo. Ai meu Deus. O que ele falou? Você tem que resolver aqui, velho. E ver qual que vai dar a resposta de cima pra baixo. Sendo o que? P e que. P e o que. Você já tem aqui. P e que tá aqui. P e o que tá aqui. É só você aplicar a tabuada lógica do se então nessas duas linhas. A tabuada lógica do se então diz que Vera Fischer é falsa. Vê se em alguma linha tem a Vera Fischer. Na primeira não tem. Na segunda, na terceira e na quarta também não. Então o resultado aqui vai ser todo verdadeiro. Se o resultado aqui vai ser todo verdadeiro, eu marco o V da vitória. Show. Qual o nome disso aqui, galera? De quando o resultado é todo verdadeiro? O nome disso é tautologia. Sempre que o resultado for todo verdadeiro, o nome que se dá é tautologia. Se for tudo falso, contradição. Tá bom? Show. Não tinha a Vera Fischer, viu? Só aplicar a tabuada. Aplica a tabuada. Vou até voltar aqui, tá? Aplica a tabuada que tu vai se dar bem. Tem que estar com a tabuada na mente. Então uma linha. Por isso que eu separei essas três aulas. Fizendo essas três aulas com vocês. Vocês pediram de estar treinando mais. Então assista que tu vai evoluir. Vai evoluir. Chegar ao nível do Paulo Alberto aqui, ó. Bom dia, professores Marcos e Renato. Venho agradecer a vocês pela iniciativa desse projeto. Pois tenho a certeza de que foi feito não só para ganhar dinheiro. Seria natural. Mas por amor à matemática e pelo prazer de ensinar de maneira diferente. Exatamente. Esta matéria que para muitos é incompreensível. Mas com o método MPP vai ser. Obrigado por fazer parte, fazer e passar esse conhecimento com alegria. nos contagiando. Comprei o curso após ver uma aula no YouTube. E percebi que seria muito gostoso e legal aprender matemática com vocês. Obrigado e que Deus continue abençoando vocês. Isso daqui é o Paulo Alberto Ferreira de Jesus, aluno da tria de MPP, que é a assinatura anual do Matemática para Passar. Isso mesmo. Ela não fica aberta o tempo todo, mas se você quer estudar pela nossa assinatura anual, aqui embaixo tem o link da lista de espera do WhatsApp. E aí quando abrir você vai receber as inscrições. Tá bom? Então fica ligado. E se você quer, nós vamos lançar também esse ano a escola MPP. O que é a escola MPP, pessoal? A escola MPP é uma coisa diferente. A trid, as aulas já estão todas gravadas. Você já acessa e vai. Na escola não. Nós vamos gravando as aulas. É uma escola mesmo. Na escola você não assiste conteúdo toda semana? É a escola. Você vai pagar uma mensalidade super acessível, muito menos com a pizza. E vai fazer sabe o quê? Vai nos assistir ali. Toda semana nós vamos liberar duas aulas. Uma de Matemática e uma de Raciocínio Lógico. Já vai ter um curso de nivelamento lá para você recordar a base da Matemática. E toda semana nós vamos liberar uma aula de Matemática e uma de Raciocínio Lógico. E assim nós vamos evoluindo juntos. Acabou toda a teoria? Vamos fazer exercício. Acabou o exercício? Vamos aprofundar a teoria. E assim vai. E depois aprofundar no exercício. Ou seja, não vai parar. A escola é para quem quer aprender ali direto o tempo todo. Renato. Mas a triade? Qual a diferença da escola para a triade? A triade é para quem quer algo já. Porra. Eu tenho que definir minha vida em um ano e tal. Vamos embora. A triade está aí. As aulas já estão todas gravadas. Você já começa a assistir. Agora, se você quer vir construindo com a gente conteúdos, aulas novas, vamos com a gente, tá? Porque a triade é a junção do módulo completo de Matemática, de Raciocínio Lógico e de Matemática Financeira. Já estão gravados. Mais os bônus. Ou a escola, não. A gente vai construindo com vocês. Tá bom? Bem legal. Ah, eu posso fazer a tria de escola? Pode. Tranquilamente. Tá bom? Agora, vamos lá. Continuar. E aqui também, esqueci de falar. Aqui também tem a lista de espera da escola. Tá bom? A gente clica aí pra você entrar na lista de espera. Considerando-se que P e Q sejam proposições simples, a tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Tá ali. Em que negação de X. Proposição. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem que estão os elementos da coluna referente à proposição. Tá aqui. Beleza. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer um por um. Então, primeira coisa. Você começa do parênteses. Primeiro, você vai fazer P e Q. Tá bom? Primeira coisa é fazer P e Q. Qual é a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Então, qual linha tem tudo V aqui no P e no Q? Só a primeira. Então, o resto é todo falso. Choribola? Depois disso, você vai fazer o cochete. O cochete, se você reparar, é a negação de P e Q. Correto? Você vai negar. Onde tem verdadeiro, vai virar falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E para finalizar, o resultado final aqui, é esse O. O que você vai ter que pegar, galera? A P junto com essa daqui. A primeira coluna com a quarta. Olhando opção por opção. Linha por linha. Usando a tabuada lógica do O. Como é que a tabuada lógica do O? Tudo F dá F. Primeira linha tem tudo F? Não. Então, isso é verdadeiro. Segunda linha tem tudo F? Não. Então, isso é verdadeiro. Terceira linha tem tudo F? Não. Quarta linha tem tudo F? Não. Então, aqui vai dar tudo verdadeiro. Então, deu tudo verdadeiro. Acabou. Qual é o gabarito? De cima para baixo. Letra E. Eu estou na frente, né? Estou bem na frente do gabarito. Letra E. Tudo verdadeiro. Está aí. Letra E é minha resposta. Tudo verdadeiro. E qual é o nome disso? Tautologia. Falamos ainda agora, né? Tautologia. Show de bola? Está aí. Tudo vivo. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom fazer mais essa aula com vocês. Vamos fazer outra. Vamos lá. Outra questão agora. Uma com três. Jogo no item seguinte. Considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição P e Q ou R de cima para baixo. Nessa ordem. Tem que fazer, né? Não adianta. Mesma coisa. Vai fazer o parênteses. Está legal? Então, primeiro você vai fazer quem? Q ou R. Fazer o parênteses. Q ou R. E depois você vai fazer P e Q ou R. Então, pode até fazer direto, né? Vamos lá. Fazer direto aqui. E Q ou R. Então, primeiro vai fazer Q ou R. Fazendo o Q ou R, tá? Já vou botar o P aqui. Quem é P? Nessa. V, 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 F, 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 F. Agora eu vou botar Q ou R aqui. Quem é Q ou R? Tabuada lógica do O ou R, tudo F da F. Vamos procurar qual linha tem tudo F? A quarta linha e a última, né? Só essa que tem tudo F. A quarta é a última. Então, o resto é tudo verdadeiro. 1, 2, 3, falso. Quarta linha é falso. 1, 2, 3, falso. Só essa que é falso. Show de bola? Agora nós vamos usar o quê? O raciocínio do E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, nós temos que ver quais linhas tem tudo V. A primeira, a segunda, a terceira. Tem tudo V. Então, aqui fica verdadeiro. 1, 2, 3. A partir de agora, não tem mais tudo V. Repara uma coisa. Vou até mudar a cor. A partir de agora, não tem mais tudo V. Então, vai dar o quê, galera? Falso para o resto. Tudo bem? Falso para o resto. E aí? Está igual? V, V, V. Começou bem. Depois já vem V, né? Não. É tudo falso agora. As outras 5 são falso. 1, 2, 3, 4, 5. Botei só 4 ali. As outras 5, né? Falso, 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 falso. Só tem 3 verdadeiros. O resto é tudo falso. Então, não está igual. Nosso item está errado. Acabou. Acabou. Não se estressa. Não perde tempo com essa questão. Show? Aprendemos aí. Mais uma vez. Mais uma vez. Diretão ao ponto que te interessa. E agora, o que vocês vão fazer para evoluir? Primeira coisa. Seguir a gente nas redes sociais que tem mais conteúdo. Eu, o Marcão e o Matemático para Passar. Depois, vocês vão aplicar. Vão assistir essas aulas que eu deixei liberado para vocês aqui. Vão aplicar. Aplicar tudo. Porque só estudar isso aqui não adianta nada. Você tem que aplicar. E se você quer um resultado rápido, Nosso módulo completo de raciocínio está aí. Clica aqui. Assiste uma aula. E veja todos os bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? E a mensagem. Não importa o quão rápido você anda. Mas a força de vontade para nunca parar. Não importa o quão rápido você anda. Mas a força de vontade para nunca parar. Então, olha só. Você tem que ter a força de vontade para nunca parar. Mais importante do que você estar motivado É você se manter disciplinado. Entenda isso. Você tem que ser disciplinado. Ah, é difícil ser disciplinado. Pô, e é difícil. É pior ainda não ser. Porque se você for disciplinado, você consegue. Beleza? Galera, muito obrigado. Semana que vem. Tamo de volta com mais uma aula de raciocínio Para concursos e exercícios. Valeu. Até lá. Tchau. Tchau.